Essa é a última loja que a Líbia montou. Antes de vender roupas nesse padrão, ela ainda adolescente, trabalhou em feiras, começou com uma sala pequena no camelódromo. Eu comecei já aprendendo que minha avó já costurava, e ela me ensinou a cortar, a costurar, eu fazia roupinhas de boneca. E quando eu vim para a Goiânia morar com a minha mãe, eu falei, eu quero mexer com isso, eu quero trabalhar com isso. A Líbia morava no interior, chegou em Goiânia com 15 anos e descobriu uma loja que vendia blusinhas por no máximo 8 reais. Ela passou a comprar essas peças, bordar e revender pelo dobro. Foi quando começou o empreendedorismo. Hoje, ela tem essa loja aqui, mas outra está montando, a terceira. E hoje em dia, para quem quer empreender, se tiver vontade, mesmo na economia desse jeito, é possível? É possível, porque aqui é prova viva disso. Porque há um ano atrás, quando veio a pandemia, nós montamos essa loja, dia 6, dia 18 foi o último dia que ela funcionou. Ela ficou quatro meses fechada. Então, assim, aí a gente teve que aprender o online. E a gente aprendeu e está tudo certo até hoje. O mercado do empreendedorismo, principalmente para jovens entre 18 e 24 anos, começou a alavancar a partir dos anos 2000 e vem se intensificando cada vez mais. Esse advogado, consultor empresarial, explica que o avanço da internet e de startups potencializam as iniciativas. Com isso, muita gente ganha dinheiro antes mesmo de ter um curso universitário. O curso superior, ele é muito importante, porém, ele vai dar uma base para pavimentar que, às vezes, pode dar um caminho mais fácil para esse empreendedor. Ou seja, ele tem mais instrução, ele tem mais técnicas e tem mais ferramentas. Mas a questão da ideia, ela não surge, às vezes, no banco de faculdade. O Avner é um desses que nem tinha terminado o ensino médio e começou a empreender. Minha relação com o empreendedorismo começou quando eu tinha 13, 14 anos. Vi ali uma oportunidade na frente de um colégio eleitoral, um sol escaldando de quente e ninguém vendendo água. Aquela filisteza, eu com 13 aninhos fui lá na Tacadista, juntei todas as minhas economias, comprei um monte de água mineral, coloquei dentro de um isopor, fui lá na geladeira de casa, peguei alguns gelinhos e ali fui para o colégio eleitoral vender essas águas. Hoje, com 18 anos, ele tem três empresas de marketing digital. O mercado para jovens e empreendedores necessariamente não depende só de dinheiro, mas de boas ideias. Quem encontra a solução de um problema, encontra também investidores. Em vários locais do mundo, você tem grupos que investem, estão à procura de novas ideias e, de outro lado, você tem jovens que, às vezes, não têm recursos, mas têm ideias brilhantes, que é o caso de grandes empresas hoje, que nós vemos como o Google, o Microsoft, todas começaram ali na garagem da casa dos fundadores e que tinham boas ideias e necessitavam de capital. E hoje nós temos esse ambiente. Existe muito capital à busca de grandes ideias. Não tem idade para apreender, nem existe esse negócio de ser velho demais, nem jovem demais. Sempre há espaço de empreendedorismo. Usando de base o princípio de que o empreendedorismo é a solução de problemas, sempre é válido ajudar o próximo, independente da idade. Obrigado. Obrigado.